Ó, 107. Mandei. Vai logo, vende logo isso aí, ninguém quer saber. Meu amigo, é o seguinte, tá vendo essa BMW 335 conversível que veio do canal Recuperada de Finançamento? Tá aqui, ó. Eu tô colocando à disposição de todos os seguidores desse canal. Você que segue esse canal vai poder participar da ação da BMW 335. O que você tem que fazer? O primeiro link que aparece aqui embaixo na descrição. 79 centavos se você participa do sorteio legalizado, galera, totalmente regularizado dessa BMW. Aliás, tem muito mais. Participou dessa BMW aqui, quem participar também pode concorrer a 10 prêmios de mil reais, cara. 10 títulos de mil reais. Achou o título premiado, você pode levar mil reais na hora, na sua conta. E o prêmio principal vai ser essa BMW conversível aqui. Olha por dentro, cara. Linda, maravilhosa. Eu decidi e vocês pediram, o carro do canal vai pra vocês. O primeiro link que aparece aqui embaixo na descrição é o link que você clica e você participa do sorteio dessa BMW. Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Vídeo dando lanço em carro. Eu sei que vocês gostam, cara, quando eu dou lanço nos carros, quando eu mostro, cara. Não dá pra ficar mostrando toda hora, tá? Mas, esse aqui eu vou mostrar. Qual que é o carro que eu vou comprar agora? Pelo menos tentar comprar. É um Audi A3 Sportback, o Audi A3 hatch, só que ele já é 2022, cara. E eles estão anunciando por 2021, esse carro é 2022. E ele é um amarelão. O que eu vou fazer agora? Eu vou dar lance, tá? Tá quase chegando aqui. Eu falei assim, vou abrir um vídeo e vou mostrar pra vocês aqui o que tá rolando, tá? O que acontece é o seguinte. Quando eu entro nesse leilão aqui, eu não sei porque sempre dá pau. Então, eu sempre coloco em precaução duas telas. Por exemplo, eu fico plugado no celular e fico plugado aqui. Porque como é um lote que me interessa, se não explodir, óbvio, aí eu vou pra cima. Se explodir, tchau. Ó, o lote é esse aqui, ó. É um Audi A3 legalzinho. Eu vou mostrar tudo pra vocês aqui, ó. Vamos ver como que vai dar, né? Vamos ver se o povo tá... Faltam 10 lotes, cara. 10. O que que eu faço? Ó, chegando perto, eu vou lá e dou o lance, tá? Eu espero fazer o seguinte. Eu nunca dou lance antes do momento. Eu só dou lance quando tá no pregão. Porque no pregão, cara, é a realidade. Se você ficar dando lance antes do tempo, você mesmo tá inflando o lote. Então, não vale a pena. Então, ó, tá no lote 126 agora. Lote 126. E eu vou pro lote 138. Então, falta 11 lotes. Mas nesse leilão aqui é muito rápido. Eu nunca deixo... Raramente eu deixo, por exemplo, o áudio. Vamos ver se tem um áudio aqui, ó. Dá pra botar o áudio, ó. O cara tá narrando um jogo de futebol, tá? Legal. Tô plugado lá. Tô plugado aqui. Meu, todas as vezes que eu tentei dar lance, eu já perdi carro nesse leilão. Porque travava, velho. Do nada travava, cara. Meu, e é ruim. Os caras têm que melhorar esses sites aí, mano. Beleza? Então, é o seguinte, ó. O lote é esse aqui. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, galera. Eu não vou copiar a tela, porque quando eu copio a tela, o YouTube não entrega. Então, eu não vou copiar essa tela. Que é isso aqui, ó. Lote 138. Quer ver? Vamos ver. Vem comigo, hein. Ó, 101 mil, tá? O que que eu faço? Você tá vendo aqui, ó. Lance superado. Quando o... Pra marcar, pra eu lembrar os lotes que eu tô dando. Que às vezes no dia tem 3, 4, 5 carros que eu tô dando lance. Pra eu lembrar que eu dei lance, quando o carro, tipo, 2 dias antes, eu, tipo, tá com 10 mil reais. Eu só faço um tique pra marcar que eu lembrei, pô. Nesse carro eu dei lance. Aí todos os lances vão sendo superados. Porque eu lembro que eu dei lance nesse carro. Aí eu volto pra dar lance depois, entendeu? É assim que eu faço. Ó lá, tá no 5,27. Depende, cara. O que que eles estão fazendo? Eu tô lendoando o carro de tudo hoje. Pequena monta, média monta. Então eu vou entrar agora também. Eu vou entrar no... Eu vou entrar aqui pelo celular. Vou plugar aqui. Porque não adianta também plugar muito tempo antes. Ficar 20, 30 minutos e ele cai a conexão. Então eu plugo exatamente quando que tá chegando perto, tá bom? É assim, ó. Vamos lá. Estamos chegando. Vamos comprar? Faixa de PDS, pá, pá. Você vai ver. Cara, eu tô... Você vai ver só. Eu vou tentar dar lance. E eu tô plugado no celular e lá. Você vai ver só se vai cair ou não. Vamos ver. Tomara que não caia, cara. Ó, tá no 1,27. Tá demorando. O povo tá dando bastante lance. E esse carro aqui, ele é o quê? Ele é uma pequena monta. Mas por que que eu vou comprar um Audi Sportback amarelo? Se não me engano, que esse é o S-Line. É um carro hoje de mais de 200 mil reais. Só que ele tá fácil de arrumar. Isso que chama atenção. Ele tá muito, muito fácil de arrumar. Vamos botar aqui Audi. E vamos pra cima. Mas assim, galera, é assim que eu faço, tá? Entro aqui. Ó. Quando dá pra dar lance, beleza. Tá aqui, ó. O carro é esse aqui. Ó, vamos ver se eu consigo abrir a tela. O carro é esse aqui, tá vendo? O botão focalizar. O carro é esse aqui. Vamos bater aqui, não dá? Tem que clicar aqui embaixo. Ó. Sportback. O que que aconteceu? Só isso aqui, ó. Só isso aqui é traseira. Só isso! Veio parar no leilão. Só isso. Cara, pra arrumar isso aqui, meu. Dois barbantes e chiclete dá pra arrumar. Fácil. Só que depende por quanto vai sair, né? Vem comigo! Vem comigo! Vamos entrar aqui, ó. Tá vendo, ó? Pluguei e desplugou. Cara, é sempre assim, cara. É incrível. Ó, tô plugado e desplugou. É incrível, cara. Ó. Vamos plugar de novo, cara. Vamos lá. Vamos ver qual que tá agora. Vamos dar um play aqui, ó. Ó, 127 aí. Ó, transmissão em breve. Ó, caiu a transmissão. Cara, não. Ô, galera. Vamos fazer leilão aí. Vamos melhorar esses sites aí, meu. Pelo amor de Deus, cara. Ó lá. Tô plugado, então. O que que eu faço? Fico aqui e fico ali. Por quê? Porque às vezes cai, tá? É isso que eu vou fazer. Ó, o leiloeiro. Ó. Eles tão vendendo uns lotes de enchente aí. É que eu vou comprar não é, até a pequena monta, tá? Ó lá. Vamos ver. Tá indo. Viu, voltou ao normal, tá? Ó. Fica assim, cara. Você fica nervoso quando você dá lance? Cara, eu já passei nisso, porque eu sei até onde eu vou, entendeu? Vamos ver. Vou dar dois lenços. No máximo. No máximo. No terceiro, talvez, cara. Sabe que legal? Fica um carro 2022 e a cor é legal. Então dá pra fazer, montar uma coisa muito legal nesse carro aqui. Vamos ver. Vamos ver. É assim, cara. Tem que esperar, né? 78,5, 79, subiu, ficou legal. HRV, XHS, 24, 25 é o modelo. Faltam cinco lotes. 79 mil de oferta, Brasil. Quem ainda mais que 79 mil de oferta, Brasil. Atenção dos senhores, senhores, que beleza. 79 mil, já tenho uma. 79 mil de oferta, Brasil. Atenção dos senhores, senhores, que beleza. Vai, meu amigo. Vem deslogam, mano. 79 mil. E quem ainda mais que 79 mil de oferta, Brasil. Atenção dos senhores, senhores, que beleza. Eu sou a favor, tá? Eu não sei você. Eu sou a favor de não ter leiloeiro falando. De ter o relógio rodando. Eu sempre fui a favor disso, cara. Mano, eu não quero saber do leiloeiro. Eu quero saber do relógio lá enquanto eu vou dar lance. Acabou. Sempre tem leiloeiro que vai e conta história. Aí conta história da vida, da família. Mano, que saco, velho. Vem deslogam. Eu não quero saber da tua vida, velho. Sacou? Olha lá. Detalhe, tá? Pra você que vai dar lance, nunca esquece que o sistema é uma velocidade. O áudio e a transmissão é outra. O áudio e a transmissão tem delay. Às vezes já foi vendido aqui e ele tá continuando a falar. Mas não é porque tá errado o sistema, é porque tem delay mesmo. Então nunca se baseia no que ele tá falando e sim pelo que tá acontecendo aqui. Olha lá, próximo lote, hein? Vou dar dois lances, tá? Dois lances. Olha lá. Já tenho 72,5. Próximo lote, tá? Tá rolando, ó. 73 mil. Já tenho uma. 73 mil de oferta, Brasil. Gravai que 73 mil... Plugado nos dois aqui, hein? Atenção, Brasil, atenção. Atenção, Brasil, atenção. Senhoras e senhores, que beleza. Já tá na tela. 74,5. Atenção, senhores e senhores, que beleza. Que bonito, que beleza. Bram, 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 bram. Atenção, Brasil. Vem com tudo, vem legal. Tá na tela, é pra você. Todo leiloeiro tem um jargão, né? Que beleza. Esse aqui é o Vem Com Tudo, Vem Legal. Aí um outro tem... Que beleza. Aí, viu? De novo. Que sucesso. Vai logo, vende logo isso aí. Ninguém quer saber. Olha lá. Dois lances, hein? O primeiro é 103. Vamos ver. Vamos ver se vai dar ou não vai dar. A realidade é essa aqui, tá? Passou de dois lances pra mim, ó. Não vale. Vamos lá. Uma. Olha lá. Tô plugado. Vamos ver se cai. Enquanto tem galera dando lance, o que acontece? O leiloeiro vai levando. Lógico, tá vendendo. Tá certíssimo ele. Tão pagando, tem que vender mesmo. É assim, tá? Dois lances, hein? Cara, quem sabe? Eu pego e boto pra vocês uma ação, sei lá. Ó, tá vendo? O povo tá dando lance, ó. O povo continua dando lance. Enquanto dá lance, vai vendendo. Tá certo. É assim mesmo. Ó, esse, um lote antes, é um Honda Civic, um híbrido, 2024. Tá por R$91,500, mas só que isso aqui é de enchente. É nicho, tá, galera? Cada um faz o que quiser. Tá vendo, ó? Enquanto a galera dá lance, não adianta. Que bonito, que beleza. Que bonito, que beleza. Não, não é nada bonito, não é nada bonito. Mas é jargão, eu entendo perfeitamente. Até você vai narrar um jogo de futebol, né? Todo mundo tem um tipo, chama de amuleto, né? Tá barato. Não, não tá barato. Não, não tá barato. 93,5 de oferta, Brasil, atenção, senhores e senhores, atenção, galera. Vem com tudo, vem legal. Já tenho 93,5. Dão de uma? Dão de uma. Vai, vem. 93,5 de oferta, Brasil, atenção, senhoras e senhores. Ah. Atenção, galera. Por 93,5 de oferta, Brasil, atenção, senhores e senhores, atenção, Brasil. Boa, boa. 93,5 de oferta, Brasil, vai legal. Volta redonda, vai levando aí o silicão híbrido. 2,023 e 24, hein? Uma, duas. Tem três pessoas no lance e eu sou uma delas, tá? Muitos veículos aí, praticamente zero. 93,5 volta redonda, Rio de Janeiro. Vai, tchau. Isso, vem, gente. Vai, tchau. Nosso leilão agora, nosso lote, vai. É o que interessa. Lote 138, tá som, pode A3, 2021, 2022, retira, sertãozinho. Esse daí, Brasil, já tem... Olha que lindo este Audi, hein, meu, que está chegando na tela pra você. Vejo eu que este Audi é um veículo de pequena monta. Já dei o meu, já dei o meu lance, tá? Eu dei o lance de 102,500. Vamos ver, não dei lance ainda. Vou dar dois lances, ó. Ih, tá aumentando. Vamos ver. Vou dar um lance. Espera. 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 Ainda não. Enquanto tá dando o lance, a galera tá dando mil em mil. Ó, 107. Mandei. Meu lance, mudou mais. Só que o detalhe, esse carro já tá em 117. Ó lá, erro interno, tá vendo? Ó lá. Incrível. Ó, pra mim já foi. Tá aumentando. Só que não é 112, não é. O cara tá pagando aqui embaixo, ó. 121 mil reais. 122. Tá vendo? Galera, 122. Mais frete. Mais transporte, né? Tudo mais. Arrumar, tudo mais. Tudo bem. Uma pequena monta. 116 mil de oferta, Brasil, gravar com 116, tá dando, tá barato, tá louco, São Paulo, aluno, interno. Parou em 116 de lance. Bora, Brasil, por 116, esse daí é diferenciado, hein? 124 mil o cara vai ter que pagar. É isso que a galera não se liga, tá vendo? Ó. 116 e quem, ainda mais que 116 mil reais do Lima. 116 mil, atenção, Brasil, 116, atenção, senhoras e senhores. Olha que beleza. Tá dando, tá barato, por exemplo, 116 mil. 125 mil o cara tá pagando no lote inteiro. E aí, vale a pena? Por apenas 116 mil reais do Lima, 116 mil de oferta, Brasil, gravar com 116. Eu não pago. Eu não pago. Você viu que tá faltando multimídia. Vamos ver onde vai parar esse lote aqui, vamos ver. Não. Ó, Débora. Olha lá. Olha lá. O cara tá pagando 127 mil, não tá pagando isso aqui. Isso aqui é lance. Só que tem cargos, tá, gente? Olha lá. Tá pagando 128 mil. Gente. Esse carro tem por 207, 208 mil pra vender numa loja, por exemplo. Aí o cara tá pagando 128 pra arrumar aí, sei lá, vai gastar no máximo 10, 12 mil. No máximo. A margem é muito pequena, sabe? Olha lá. Lance de 119 mil, só que vai pagar 128 mil, então vamos analisar, tá? Mais uma vez, cara, eu não tô falando se tá bom ou não, tá? Na minha situação. 128 pau nesse carro, tudo bem. É muito abaixo do que tá valendo numa loja. Mas vamos calcular 128, mais frete. Tá em sertãozinho, não tá na capital. Tá em sertãozinho, tá no interior. Bota mais frete. Beleza. Aí você vai ter que pagar alguns encarguinhos. Vamos botar 130 mais frete. Vamos botar uns 132. Depende. Depois de onde o cara tá. Vai pra capital. 132. Vamos botar... Vamos chutar alto, que esse carro aqui seria no máximo 15 pra arrumar. Deve ser uns 12, entendeu? Vamos botar 145. Ele pronto, cara. Pra um carro que na loja tem por 200 e pouco, a margem é apertada, entendeu? Foi ruim? Não. Não foi ruim. Quem comprou sabe muito bem o que tá fazendo, tá? Mas eu, numa situação onde eu poderia pegar um carro desse e ganhar um pouquinho mais, eu prefiro segurar. Sabe por quê? Porque amanhã tem leilão de novo, tá? Isso aqui não é o último. Então sempre aparece, tá bom? Essa foi a realidade. Todo dia dá pra comprar carro? Nem todo dia vale a pena ou vale. Pra mim não valeu. Pra quem comprou, valeu. Parabéns pra quem comprou, tá bom? Tamo junto. É nóis. Tchau.